Exato, que é para duas coisas, e era só para contribuir, o Sérgio fala bem da necessidade da criação de uma nação política, que nós não temos, e diz que é preciso, o doutor Sérgio quando enfatiza uma reconciliação genuína, de se reprastinar os acordos de alvor para se conformar essa nação política. Eu acho que falta um quarto movimento, e é o quarto movimento mais importante, dos três movimentos, é o dos clandestinos, aqueles nacionalistas que estavam na cidade, e isto há, de facto, também um grande erro, porque os movimentos não tinham noção do que é que iam encontrar na província de Angola, depois de terem saído deles. E então, o quarto movimento, que nós excluímos sempre, e eu estou de acordo com o doutor Sérgio Reimundo, mas o quarto nunca mais deveria ser excluído, porque contribuíram para a independência deste país que ainda se chama Angola, porque tivesse havido uma reconciliação com o doutor Sérgio Pugno aqui. E, se calhar, nós iríamos encontrar outra denominação que não a denominação colonial. Iríamos entender aqui o que diz o doutor Filipe, porque nós tivemos padres, tivemos músicos. Veja, a dimensão dos quieses foi esquecida. Muxieto, quando vale lá, até que melhorou. Quem estivesse da Fenelá, da Unita, vibrava com essa música. Você vai... Como é que você esqueceu os poentes? Quem representava Angola depois, para ver que ali havia uma colonização? Um Gola Rítimo. Você esquece o Gola Rítimo? E o mais velho diz, não, depois tens o Rosário Neto. Mas tens o Seixa, o bombeiro Seixa. Tens o pai do próprio, se calhar, doutor Sérgio Reimundo. Estes mais velhos que sempre lutaram para manter. Então, eu penso que isso deveria ser importante. Essa reunião para a Constituição da Nação Política queria resgatar os princípios de avô, que era o quê? Diz o doutor Vidal. Nós recebemos uma independência material, mas nunca a independência imaterial, que nós precisamos de proclamar. Por quê? E por que atrasa isso? Porque justamente nós queremos subverter a nossa própria história. O bichinho da divisão. Nós temos 4 de fevereiro como início de uma luta armada. Ora, o 4 de fevereiro não fez nenhuma rotura. 4 de fevereiro foi uma sublevação. Começou no 4 de fevereiro, morreu no 4 de fevereiro. E não era para morrer no 5, porque diz agora o doutor Lucas Monda que foi uma precipitação. A verdadeira, o verdadeiro início, que é uma revolução por rotura. Rotura com o ditame colonial. O colonialista, quando chegou aqui, teve que acabar a pólvora nas cabanas, nas instituições dos africanos que encontrou. A luta para a libertação de um povo tem que começar com a rotura do sistema colonial. Há excessos mas isso é revolução. Então, 15 de março é a primeira revolução por rotura. Começou no 15, no 16, no 17 e só parou em 1974. E foi o único movimento de libertação que trocou prisioneiros de guerra com as tropas coloniais portugueses. Os outros dois não trocaram. E mais, quem impulsionou a grande quebra do exército colonial português, que estavam nas frentes internas, foi o quarto movimento de libertação. Os nacionalistas que estavam aqui na clandestinidade. Portanto, e é isto que é preciso dizer. Estou de acordo com o Vidal quando diz que houve o fomento, a destruição dos nossos estados. Mas os nossos estados, e o doutor Sérgio saberá melhor e o mais velho luta, que essa tentativa de nos tratar como grupo étnico, isto é uma visão colonial. Nós fizemos resistência monárquica dos reinos. Quer dizer, quando ele atingia um epíteto, nós tínhamos esta consciência monárquica. E nós, por exemplo, emprestamos muitos conceitos à filosofia, ao direito mundial, esquecendo-se que nós, um povo aqui, e nós até hoje, 75% dos angolanos vivem sobre uma monarquia. Porque nós vivemos com a polis, as polis que nós temos gosto de falar da Grécia. É uma emanação nossa. Você, quando veio numa senzal, não é polis, não é cidade-estado. Aqui também. Só que o grande problema, doutor William Toné, o grande problema é que nós temos isso de facto, mas nós perdemos isso de júri. O colono que chegou aqui, o que eu quis dizer é que é o seguinte. Quando se faz os acordos de horror, o colono faz a negação da nossa identidade cultural e os nossos líderes da independência, eles foram também nessa rotura. Porque houve uma rotura aqui entre o estado do Ndongo, o estado do Congo, o estado do Bailundo, etc. Todos esses estados. Houve uma rotura entre nós, entre esses estados e as gerações que vieram depois. Porque Agostinho Neto devia, por exemplo... Não, mas tu estás a fazer uma confusão. Não, não estou. A comunidade. Não, não estou. Não, é assim. Se é um estado, eu chego aqui, o português até hoje não consegue assumir. O governo de Portugal até hoje, quando vem falar com o governo da Angola, ele não consegue assumir. E não faz isso. E ele vai fazer isso por comunidade. Ele nunca diz que eu ataquei o estado federal do Congo. Porque quando eu começar a falar do estado federal do Congo, nós vamos pegar naqueles acordos de alvor, vamos meter de lado e vamos começar a exigir reparação. Vai haver o procedente jurídico. Quando ele te torna em grupo étnico-linguístico, vamos ver o professor Teofilo Benga. Quando se fala, nós em antropologia, quando se fala em grupo étnico, quer dizer que você não tinha estado, você não tinha civilização, você não tinha nada. O governo atual de Angola assume que a Angola tem muitos grupos étnicos. O governo de Angola nunca deveria dizer. Eu nunca vou aceitar. Por exemplo, eu nunca vou aceitar, por exemplo, que me chamem, por exemplo, de grupo étnico-umbundo porque a minha mãe é um-umbundo ou porque eu sou do grupo étnico-baco-ongo porque é bacongo. Não. Eu sou da nação Congo e da nação-umbundo. E eu até hoje conheço o meu território lá. Se eu tiver que negociar com um português, eu não vou negociar a partir de 1935. Porque a partir de 1975, ele faz aquilo que em informática se diz reiniciar a máquina. Eu vou reiniciar a máquina a partir do ponto que eu quero. É por isso que o mais velho Ordem Roberto, que foi muito contestado nos acordos de avó, porque nesse sentido, do que alguns mais velhos me contaram, de algumas coisas que percebi, ele foi o que tentou por isso ao de cima. É, Pavo, nós temos que falar o lá atrás, o que vocês fizeram lá atrás, nos nossos estados. E os portugueses disseram, olha, se falarmos, primeiro, se falarmos lá dos vossos reinos e se falarmos do dinheiro que nós não vamos deixar na caixa, não há independência. Agostinho Neto... Não, não. Porque quem tratou com os movimentos não foi o Estado português. Foi uma revolução no Estado português. pacífica e uma revolução deles que eles trataram... Eles tinham as condições sociais, tinham as condições políticas, as condições espirituais para poder dar continuidade. Porque o Partido Comunista Português, quando apoia Agostinho Neto, não é? Quando o Partido Comunista Português apoia Agostinho Neto, para ele sair da residência vigiada, o que é que ele faz? É o que o doutor Sérgio dizia. Sim. Vamos, porque nós, se misturarmos tudo, não vamos conseguir... Não, nós temos que falar da história, mas velho William, se nós não falarmos da história, é o que está a acontecer hoje aqui, é o que está a acontecer aqui, por exemplo, do nosso legado. Mas tu tens que falar mesmo da história. Se nós não falarmos disso profundamente, o que é que vai acontecer, mais velho? Vai acontecer o que nós estamos a ter hoje no nosso país. Vamos falar de eleições autárquicas, vamos dar o poder local, mas estamos a esquecer as entidades tradicionais. E você quer ter poder local. Por quê? Não, não é. Porque nós fizemos a independência, no espírito e no mindset do ocidente, vocês vão ter repúblicas. Na república, o reino do Congo não está lá, o reino do Nongo não está lá, o estado da Matama não está lá. Então vem alguém que vem me dizer assim, direito positivo, e eu pergunto, direito positivo por quê? Quem disse que o meu direito é negativo? Esse é o grande problema. Mas nós precisamos, de facto, conversar.